E aí galera, beleza? Estamos aqui com o aparelho de cliente Desculpe, eu não esqueci o nome É um Moto G com problema no botão power E uma placa de tablet Pra trocar o conector de carga Puta, aqui já era Não tinha visto, infelizmente aqui já era Estragou a trilha, além de estragar a trilha e raspar Eu acho pra ver se conseguia, né? Não dava nem pra ver pra onde vai, se não dava pra maquiar Mas aqui já era Pena, isso aqui, infelizmente não vou nem mexer, tá? Agora o Moto G a gente vai abrir Será que problema no botão power? Gente Isso aqui é do Guilherme Barbosa, certo? Não, não é só ter a máquina A máquina tem que estar alterando Pra ela poder também recuperar esses quatro, dois mil reais aí Só dos prédios, quase dos outros, isso é sério Não, quer dizer, não é uma brincadeira Ah, eu entendo que eu sempre digo, não é sério Todo mundo que está nessa cadeia, né? Todo mundo que compra, que vende, que entrega Tem as minhas suas responsabilidades Tem que saber que não é fácil a coisa Se você não tiver, se eu não tiver a máquina Como é que ela vai pagar pela própria máquina? Não, eu entendo que ganhar o dinheiro pra mim Pagar o negócio Um instantinho, galera Calma, mas... Galera, galera, galera Vamos lá É, que está duro Vamos lá Vamos lá Calma, galera Vamos lá Chega Não, não Não Toque E aí Chega Lugos Aqui A minha Nota Bruna 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 Arachne SX quer agora com Senna Barrichello, Celeron Bichão vindo da hora, Senado, meu Deus, privilégio. Aquele ali foi ele que trouxe, esse aqui, dessa natureza dele, foi o que ele fez. Ele que fez, assim por assim a gente vai poder dar uma volta, né? Vai poder dar uma volta no PSS 888, do Beco Senna da Silva, campeão mundial em 88. Ah, é, que estragal, hein? Bora? Bora, Ferrari japonesa. Meu Deus. Achei de bola, hein? Já tinha uma SX antes, né? Você sabe a história desse carro? Esse carro aqui, a moto estava sendo campeã do mundo com a E-C1 na Forma 1. Decidiu fazer um carro para mostrar tudo que ela era capaz de fazer tecnicamente. Quem é que eles chamaram para desenvolver o carro? Não, o Satoru Nakashima. O Nakashima ficou um ano desenvolvendo o carro. Aí ele estava testando isso, os rumos com a forma 1, os dinheiro da moto chegaram muito felizes, né? E aí ele estava se escandando em um carro, estava falando esse movimento, não era uma grande, não era muito ligado. É, o botão está quebrado. E aí eu falei, olha, com o carro ser chato, mas o carro torce muito, ele é muito frágil. Os japoneses, aquela coisa do perfeccionismo, né? Eles se desesperaram e falaram, eu estou sempre a ajudar a gente. E aí ele foi pra um cobrir 5 dias, só pra fazer acerto de suspensão e rigidez profissional E o que é criação, uma KG, mais produção... Eu acho que comecei na KG, mas a assinatura aí, ele começou para a Target, de produção desse carro na época Era ser mais rápido... Ele tentou colocar, né Guilherme? Você tentou colocar as mudanças Ou ressoldar, né? Cheio de solda E a gente vai ter que fazer uns montantacos, né? Você tá com sua mucacinha aí? Não É o clássico, mucacinha com meia branca, né? O vídeo de oito a cena pilotando os carros ali às dez vezes Se não, eu não batei pra lá, acho que é até março E tem esse caminho de chão E aqui do meia-meia do quadro que ele continuou Isso, cara, né? Mais rápido Mais rápido Mais rápido É fantástico, né, que o Leonardo tenha restaurado esses carros e colocado eles pra andar novamente Porque o carro começa aqui na céu pra acelerar, né? Não vai ficar parado numa garagem Porque é bom, é doido E aqui a gente volta na época dos anos 90 de... Que não tem... tem que ter pegado a mão pra lá, porque não tem... Não tem o pulante da hora... Na direção mecânica Sensibilidade pura, né? Ah... Pode, vai... parece que você tem que mudar Você pode achar que... Você pode... O que que foi aí, né? Isso pra ver... O caminho que você apoiou aí, né? É uma velha senhora, né? Aqui eu vou, ele tá... Com esse carro Vê que você tá sempre molhado Tá daquele jeito que o chefe gosta E que você gosta também, né? Não... Tem um cara que gosta bastante também É... A verdade... Com o motor Honda Dá uma vista molhada aqui com você do lado Do carro dele Já... Já tem uma história pra contar pros filhos aí É, isso aqui vai ter que trocar Tinha duzentos e setenta cavalos na época Será que estão todos aí ainda tão pouco cansados? É... 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 Ser Bom, agora o 190 deve ter sido um dos primeiros carros a ter controle de tração, né? Porém, ele está puxando para a direita, porque deve ser só um acionamento, deve ficar parado, deve ter calma, um esquina lá. Deve ser por isso que essa luzinha amarela está acesa aí. Ah, pode ser também, porque ele é de eletropeclusão. Agora imagina o que deveria ser uma portação recém abrindo no Brasil, encontrar uma aí pelo trânsito de São Paulo, no carro desses, né? Imagina, cara, uma coisa de outro mundo. Tá de vidro aqui. Olha, rei do drift, hein? É, você imagina, ele falou, na mão da... Não, mas ele não. Não era mole, né? Você estava contando essa história. E, sabe, alguma coisa que você sente, ó. Você sente o molejo dele, não a diagonal, mas entre a frente e a trás, tem o molejo no meio dele, assim sabe? Então, quando você acelera, você sente isso, né? A gente está dependendo nesse carro. Sim, sim. E o motor central é igual ao Fórmula 1, né? É a mesma, mesma disposição. Passa aí pro pessoal. E o seu momento Senna, vai que é? Tem o site, meumomentocena.com.br, que você vai lá e conta a história do seu momento Senna. Eu vou te dizer uma coisa porque senna aqui. Aqui mesmo상을 mencionou lá, vai muito especial. Muito especial, muito especial. Agora vamos ver o que tem que gestão. Agora vem o momento, bora! É, é, é! E já vai caminhar o'... E já vai molhar o A CIDADE NO BRASIL 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 VALUE A CIDADE NO BRASIL